Cara, deixa eu beber uma água aqui porque... Agora sim. E aí, galera, beleza? Sejam bem-vindos ao canal... Alexandrinária... E galera, eu estarei reagindo aqui a mais um vídeo de comédia, beleza? Eu estarei vendo aqui agora, lá no canal do Voicemakers, o nome do vídeo é Pergunte ao Hokage. É um vídeo novo e teve uma galera também que sugeriu pra reagir a este vídeo, beleza? Então já deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, Passa nos meus parceiros na descrição do vídeo, beleza? E bora comigo pro react. Vamo lá, solta no play em 3, 2, 1. Play. E olha lá, é o velhinho que deixou o Tio Orochi sem pegar na cobra por 5 meses. Caralho, Hiroseu, isso não se faz. O cara não se controlava, vivia caricião da cobra. Ah, tô curioso, Orochimaru. Era quantas vezes por dia? Vejamos por dia... 43. Pelas barbas do Cauê Moura. Primeirão, é verdade que o senhor pegava muito na madeira? Tipo, é estranho. Quem te falou isso, rapaz? Ah... Ah... Puta que pari... Pessoal, vocês podem até ser os picas, mas sabe uma coisa que eu tenho em vocês, não? O quê? Um moletom de Hokage, do ateliê de Hokage, da aldeia oculta da folha. Feito para um Hokage, eu sou um Hokage. E se na verdade formos só um cosplay de Wesley Safadão, quando a do Rio e Volando achando que somos Kage, se fôssemos, devíamos ter pelo menos uma faixa tipo as de Miss Brasil ou algo parecido... Não sei, rapaz! Ô moçada, meu filho, Sash que quer falar. Vamos dar atenção pra ele, vamos. Como assim Nutella da masilk e redublagem, caralho? É, hoje em dia é isso aí mesmo. Ah, que vontade de morrer de novo. Gente, Sash aqui. Me pergunto por que estamos perdendo tempo conversando quando poderíamos estar plantando Utih lá no cemitério. Os Utihras estão todos mortos já. Baba-ovo, tá falando isso só pra eu ficar feliz, né? Sério. E mais, quem matou os Utihras foi outro dois Utihras, família unida da porra. Caramba, que tragédia. É realmente muito triste que isso tenha acontecido, né irmão? Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? E era pra ter matado mais. Tobirama, pelo amor de Rikudô, para com esse preconceito aí, mano. Eu não tenho preconceito com os Utihras não, Zé. Eu só não gosto que eles vivam em sociedade e tenham os mesmos direitos que as pessoas normais, ué. Não posso mais ter opinião não, é? Mas aí, agora que tô vivo, me conta as novidades. Aí, aí. O Wilson Nunes passou o porte dos fundos. No bando de companhia só tem dinheiro com premiação. O Felipe Neto agora faz tudo o que ele falava mal. Pior que é. Agora eu que falo. Quem me interromper vai virar adubo de novo. Olha esse graça. Eu te pego, eu te parto no meio, moleque. Fala, menino sato da porra. Puta merda. Utihra é uma desgraça mesmo. Ainda bem que tudo morreu. Pensa nos caras lixos. Fala, satanás. Fala... Fala a descarga desarranjada da desgraça. Fala antes que eu ressuscite os parentes e maquie eles tudo de novo. Que isso? Que ódio. Fala aí. Pô, imagina se tivesse. Agora ele pegou. Segundo, você inventou os clones. Se eu tiver 5 reais no bolso e fizer um clone vou ter 10 reais? Moleque esperto. Por que eu nunca pensei nisso? Vendo assim parece até um animal raciocínio. Faz sentido. Em uma sociedade totalmente utilitária, onde uma instituição de ensino como a Academia Ninja se posiciona em relação às leis monetárias em vigor, referentes a opinião nacional a respeito do preço do ouro. O que passa na cabeça dela? Essa safada é uma madeira muito cheirosa. Quando você passa ela na máquina, ela perfuma toda a madeira que você vai trabalhar com ela. Macia. Por que o Zeca Pagodinho canta samba e o Exalta Samba canta pagode? Eu só sei que o jeito é dar uma fugidinha com você, o jeito é dar uma fugida com você. Se você quer saber o que vai acontecer, primeiro a gente foge, depois a gente vê. O jeito é dar uma fugidinha com você, o jeito é dar uma fugida com você. O que aconteceria se o Pinóquio dissesse, meu nariz vai crescer agora? O nariz dele ia crescer né, já que seria uma mentira. Peraí Nissan, mas se o nariz crescer mesmo não é uma mentira. Mas o nariz dele não ia crescer, caso ele não dissesse isso, que é uma mentira. Se ele estava ciente que ia crescer, então ele falou a verdade. Ia só crescer metade minha gente. Cala a boca, a pergunta não foi pra tu não. Já falei que ia crescer essa miséria? Se cresce, então é uma verdade seu animal de teta. Eu vou ter que cacetar os dois de novo aqui mesmo, é? Hahahaha, coitado do veinho. É verdade que cacetou foi nós três juntos naquela vez no telhado. Caralho, o velho é brabo demais. Meu moço é do céu. Agora eu falei posso. Hahahaha, muito show. Hahahaha, caraca, na moral, esse daí pra mim foi um dos melhores, cara. Eu acho que foi o melhor, né? Eu vou biar, eu acho que foi muito legal, cara. Hahahaha, mas achei bacana essa participação também que eles colocaram nos comentários aí também. Ficou bem legal aí. Muito maneiro, cara. Muito show, muito show. Então é isso aí, galera. Muito obrigado. Aguarde mais vídeos que eu estarei trazendo. Beleza? Tenha paciência, por favor. Tenha paciência com o negão aqui. Porque meu PC é muito lento, cara. E assim, eu tô tentando adiantar o máximo que eu posso. Já gravei alguns aí. Só tem que produzir uma nota da renderização. Caraca, demora muito pra renderizar o vídeo. Então, por favor, colabora e coopera, por favor. Valeu, galera. Por favor, não me entenda mal. Não estou reagindo ainda ao que você pediu. Não foi porque eu não quis, mas é porque... Você já sabe, já não entendi por isso. Bom, é isso. Muito obrigado. Até a próxima. Fui.